Bem, pessoal, primeiro eu queria desculpar aqui os problemas técnicos, né? A gente não conseguiu fazer a live ontem, mas a gente está dando upload nesse vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Primeiro, eu queria agradecer ao Grupo Exato da Minas e também a nossa convidada de hoje por reservarem esse tempinho para a gente conversar sobre esse filme muito legal com o Interestelar. Então, eu queria primeiro pedir para elas se apresentarem um pouquinho, contar do projeto e me contar sobre a carreira, né, Cecília, se puder. Tá ok, pois não. Iris, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui para conversar com vocês sobre o filme. Eu sou formada em Física, eu estudei na USP, fiz o doutorado lá também, daí eu fui fazer pós-doc na Alemanha. Voltei para o Brasil para ser professora na Universidade Federal da BC e atualmente eu estou aqui nos Estados Unidos, onde eu sou pesquisadora visitante da Universidade de Maryland e trabalhando no Godard Space Flight Center da NASA. E hoje fazendo participação especial aqui. Olá, eu sou a Amanda, faço parte da Exato Minas, nós temos algumas integrantes da Exato Minas aqui hoje também, em parceria com a Agenda Desbravadora. Todas nós temos 16 anos, atualmente nós estamos no segundo ano do ensino médio. E o nosso projeto, assim como o da Agenda Desbravadora, procura incentivar a inserção de meninas na área de Ciência e Tecnologia. Bom, se as minhas puderem se apresentar. Eu sou a Ana Beatriz, eu ajudo, eu sou parceira do Exato Minas e a gente ajuda na formação do Instagram e tudo mais. E é isso. Meu nome é Vitória, eu também tenho 16 anos e faço parte da Exato Minas também. Meu nome é Júlia e eu também tenho 16 anos e eu também faço parte da Exato Minas. O projeto é filho de vocês, de verdade. Queria falar um pouquinho do nosso projeto, assim, você vem conhecendo, né, que está no nosso canal aqui, mas a gente procura divulgar ciência, né, mostrar que cientista não é só aquele historiador que fala vertiais, sim, você, eu e todo mundo que tem curiosidade, né, pode fazer ciência. E também divulgar mulheres cientistas no nosso Brasil, que tem um monte, mas que a gente não ouve falar, né, e através da história também. Então, meu nome é Iris e eu estou no segundo ano de graduação na UFDC. Estou fazendo Exatas em geral, né, e faço um curso comum. E depois eu vou fazer o específico, acho que computação e física, não tenho certeza. Nayara, se quiser falar um pouquinho. Oi, oi, meu nome é Nayara, eu também participo das gravadoras do projeto Nascer. E o meu sonho é fazer física e também aprender meios de passar esse conhecimento que a gente adquiriu na universidade para as pessoas e deixar a física mais próxima à sociedade, que é uma ciência tão linda da natureza, que todo mundo deveria saber um pouquinho para apreciar essa beleza que é o universo. Nossa, ok. Não, não, não é ótimo. E é por isso que a gente veio falar de intercelar. Exatamente. Filme de 2015, né? Então, eu lembro quando eu tinha 15 anos assistindo esse filme. Hoje, assistindo de novo, é uma perspectiva totalmente diferente, né? A gente via com outros olhos. Então, tem muita coisa, assim, para a gente discutir nesse filme, que eu espero que vocês gostem. Gostaria de agradecer a presença das altaminas e também a Cecília, nossa convidada. Então, a gente pode começar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, novamente. Muito obrigada, novamente. O próximo. A gente trouxe o Kip Thorne aqui, né? Para falar um pouquinho quem ele era, o que ele fazia, né? Porque muita gente, quando a gente ouve umas críticas, tem várias controvérsias, né? Quando a gente ouve falar de quem criou o interesse lá. Então, a gente trouxe três pontinhos aqui para vocês. Ele é um físico teórico, ele trabalhou, ajudou muito na área de gravitação física e astrofísica. E também teve uma parceria com o Hawking, que foi sobre um paradoxo, um paradoxo da informação do buraco negro. Foi muito interessante. Eu posso falar um pouquinho do Kip Thorne? Eu nunca conversei com ele, mas eu vi ele ao vivo numa conferência, uma conferência grande que foi em Nova York. E ele estava lá para ganhar um prêmio pela detecção de ondas gravitacionais. Eu queria achar foto para mostrar para vocês, mas como eu não consegui encontrar a foto rapidinho, Eu vou ter que descrever a foto para vocês, tá? Então, imagina aquele auditório gigantesco. Uma conferência que tem centenas de pessoas. Pálco lá na frente e estão apresentando o Kip Thorne e o outro que ia receber o prêmio junto com ele. Então, falando das coisas maravilhosas, fantásticas que eles fizeram e tal. E vocês sabem, se vocês conseguem visualizar palco de teatro, tem aquelas cortinas do lado, né? E tem a coxia ali no cantinho, que é de onde o pessoal sai para o palco. E não é para a gente ver o que está acontecendo na coxia, mas dependendo de onde você está sentado, você consegue ver o que está acontecendo lá. Então, de onde eu estava, eu conseguia ver no cantinho da coxia o Kip Thorne e o outro pesquisador tão importante quanto ele. E os dois estavam lá, encolhidinhos na beirada da coxia, espiando o palco antes da hora de entrar, que eles pareciam dois meninos esperando a hora de entrar no palco para receber o prêmio. Era uma graça. Eu puxei o maior zoom que eu consegui no meu celular para bater essa foto, porque você vê os dois, um do ladinho do outro lá na coxia, espiando o palco na hora de entrar. Muito legal. O que Thorne fez para a área de trabalho que eu faço, de relatividade geral, de buracos negros, de ondas gravitacionais, ele fez muita coisa, muita coisa importante. Tanto que um dos livros, aí o peso, mais importante que a gente tem é esse daqui, certo? Que vocês olham o tamanho do livro e tem três autores, Misner, Thorne e Wheeler. Wheeler foi o orientador do Thorne. O Misner, ele é aqui da Universidade de Maryland e esse livro é, vamos dizer assim, uma bíblia de relatividade geral. Não é fácil, se vocês quiserem estudar essas coisas, esse não é o livro que eu recomendo para vocês começarem, tá certo? O livro, para começar, não tá aqui, tá na minha estante do lado de lá, mas eu posso mandar referência para vocês depois. É um do Hartle. Sim, 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 eu mando. Chama, eu acho que chama Gravity e o nome do autor é Hartle. Eu vou escrever aqui para vocês. Então, esse é um livro que é, vamos dizer assim, bem mais sossegado para quem quer começar a aprender coisas de relatividade. E, para as meninas do colegial, porque as meninas da UFABC sabem que um dos problemas de começar a estudar física na faculdade, na universidade, é que você precisa aprender cálculo, né? E cálculo é uma matemática toda diferente que a gente não aprende no ensino médio e é, no começo, é uma barreira, vamos dizer assim, né? E daí, esse daqui não tem, esse daqui não tem cálculo. Então, esse é muito legal porque ele não tem cálculo, ele tem muita física, vocês podem, vocês podem ler e tem, e só de ler vocês já estão aprendendo muita coisa. Porque, provavelmente, vocês já sabem que física não se aprende só lendo, né? A gente tem que sentar, tem que fazer conta, tem que fazer exercício. E é legal que esse livro, ele também tem uns exercícios, tem um programa que dá para rodar, para fazer umas coisas, mas o texto dele tem muita coisa que dá para aprender. Eu pego esse livro para ler e eu fico feliz. Nossa, eu estou aprendendo, eu não tinha pensado nisso desse jeito, isso pode ser desse outro jeito. Então, é legal. Mas tudo isso fazendo um desvio muito grande, que vocês estavam falando quem é o Kip Thorne, né? Só para dizer que ele é fundamental nessa área de relatividade geral. Ele ganhou o prêmio Nobel, dois anos atrás, junto com outros dois, pela detecção direta de ondas gravitacionais. Ele foi um dos que idealizou o detetor de ondas gravitacionais nos Estados Unidos. Então, tem, vamos dizer assim, que ele tem credencial para poder falar dessas coisas. E como ele idealizou esse detector? Então, a ideia de, eu só tenho que me localizar para saber quanto que eu volto para trás, certo? Todo mundo viu o filme, todo mundo tem a noção de espaço-tempo, quatro dimensões, certo? Uma onda gravitacional, ela mexe com o espaço-tempo. Então, quer dizer que, se passar uma onda gravitacional, o tamanho das coisas muda. Porque não é como uma onda no mar que está balançando a água. Uma onda no espaço-tempo está fazendo o espaço-tempo oscilar. E como tudo está dentro do espaço-tempo, as coisas mudam de tamanho. Bem pouquinho, certo? Muito, muito, muito pouquinho. Mas, então, a ideia desse detetor de ondas gravitacionais é usar dois lasers que se encontram, fazem uma interferência e voltam. E se passar uma onda gravitacional, esse comprimento vai oscilar, esse comprimento vai oscilar e o padrão de interferência dos lasers vai mudar. Então, isso daí é mais ou menos a ideia. Esses detetores, eles têm braços de três ou quatro quilômetros de comprimento para o laser. E essas medidas são muito, muito precisas. Então, a ideia é essa. Bem, então a gente chegou aqui na primeira parte do que é o filme. Primeiro, acho que seria legal a gente fazer uma comparação da nossa qualidade, né? Que a gente está vivendo uma coisa parecida, assim. E quando começa, começa na praga. Então, todo mundo a gente vê que está usando máscara, está usando também proteção para os olhos, né? E atualmente a gente vive na pandemia, que a gente também tem que usar máscara e tal. E aí, eu queria lançar uma pergunta que é, será que um dia essa seria a Terra do futuro? Porque os recursos estão se acabando e a gente está destruindo cada vez mais o nosso planeta. Esse é um motivo de angústia no filme, vendo agora cinco anos após o lançamento. Porque, além dos recursos, ouvir as falas dos personagens sobre o que seria fazer pesquisa na ciência, tanto que, em algum momento, um engenheiro da NASA fala, não, agora a NASA tem que ser uma organização secreta, porque as pessoas vão se recusar a financiar uma pesquisa além do planeta, pensando em esse momento onde estamos com fome e queremos, precisamos plantar e investir em comida. É esse engano bastante comum de que a ciência e a pesquisa não prestam para nada, né? Acho que isso é um problema bastante atual, no momento em que você mais precisa da ciência e as pessoas querem resultados mais imediatos e não querem dar dinheiro para uma pesquisa que vai trazer resultados para o futuro. Mas eu achei muito legal no filme que a NASA virou uma organização clandestina e eles ficam escondidos e ninguém sabe onde eles estão. Achei bem legal. É até uma surpresa para a gente, né, quando isso acontece, porque a NASA é tão conhecida atualmente, todo mundo olha para ela, caramba, que organização. E lá você vê que não. Eles até forjam, né, que a missão Apolo, ela não existiu, que o homem nunca foi para a Lua. E aí o Cooper fica super bravo, né, porque ele sabe disso tudo. E a filha dele vai com o livro antigo, né, para a escola, então tem toda essa coisa de que eles não querem que as crianças tenham os sonhos de ir para fora. Eles querem que eles fiquem no planeta para ajudar o planeta a se renovar, né? Eles falam quão perigoso é falar para as crianças a possibilidade de ir para fora. É, a gente nunca sabe, né, para que que uma pesquisa científica vai poder ser usada, certo? Tem coisas que eu estou querendo resolver um determinado problema, então eu sei diretamente qual que é a aplicação daquela tecnologia, daquela coisa que eu quero fazer. Mas nada se perde, né, então tem coisas que muito tempo depois vão ser utilizadas de outra maneira. Um dos exemplos bacanas disso daí, eu acho que é a álgebra booleana. O computador funciona com circuitos digitais, certo? Com zeros e uns, e a lógica do computador, não sei se vocês já viram um pouquinho disso, funciona com as preposições, como da língua portuguesa, né? Eu tenho uma coisa e outra coisa, uma condição ou outra condição, certo? Então eu posso fazer uma programação usando essa lógica de e e ou e não e combinando todas essas coisas juntos. Isso daí começou no trabalho do Burley, que era um trabalho sobre a língua inglesa. Então ele fez um trabalho que ninguém tinha encomendado para ele, pegando as preposições da língua inglesa e fazendo uma lógica delas. Isso daí ficou numa biblioteca juntando poeira durante umas décadas e é basicamente a base da computação que a gente tem hoje em dia. Então a gente nunca sabe para que uma pesquisa pode ser usada depois. E isso é um problema quando as pessoas acham que não, o importante é financiar só pesquisa aplicada. Porque eu posso tentar aplicar para alguma coisa, mas uma outra pesquisa de repente poderia ser aplicada ali, mesmo sendo pesquisa básica. Com certeza. Tem um ponto também que eu fiquei, assim, né, choca um pouco na nossa realidade, que é a questão de os fazendeiros, né, eles precisam muito mais de fazendeiros do que engenheiros. Então o sonho de graduação, né, de ir para a faculdade já não é uma realidade para eles. Porque eles não precisam, né, daquelas horas naquele momento. Então é muito diferente do que a gente está acostumado, né, então dá certo essa divergência. Eu acho que tem uma pequena diferença, assim, eles acham que eles não precisam, né, não é que eles não precisam de verdade, mas dentro da visão deles parece que qualquer outra tecnologia vai ser supérflua. Outra coisa que eu queria falar para mim é a regração da Lady Murphy. Antes de ver esse filme, eu achava realmente que a Lady Murphy era uma coisa ruim. Que, né, falava que havia certos vários acontecimentos ruins encadeados um após o outro. E aí ele fala que não, que na verdade o que tiver que acontecer, vai acontecer. É realmente assim? Olha, eu escuto falar da Lady Murphy como dizendo que tudo que pode dar errado, vai dar errado. E se puder dar errado de dois jeitos diferentes, vai dar errado do pior deles. Mas eu acho que a gente pode ter uma visão mais otimista da Lady Murphy também. Parece algo mais filosófico, a Lady Murphy. O legal desse filme é também que ele entra em uma conexão, porque o Cooper vai para o passado no buraco negro, e aí como isso muda o futuro, todo o futuro. Ele vai para o passado? Eu não sei se eu falei besteira. Ele viaja para o passado, sim, mas ele não entra no passado, né? Então, ele consegue se comunicar com o passado usando as anomalias gravitacionais. Mas ele não consegue entrar de volta no passado, essa diferença. E entra na pergunta um pouco mais... É uma dúvida minha mesmo. Será que teria como a gente fazer um dia isso, assim, de viagem, entre astas, com muitas astas, viagem no tempo? Então, quando eu assisti o filme no cinema, eu estava curtindo muito o filme, assim, e daí ele caiu no buraco negro, né? O Cooper caiu no buraco negro, e aquela coisa louca que eu não conseguia entender o que estava acontecendo, e daí eu vi que ele apareceu atrás da estante. Quando eu entendi que ele apareceu atrás da estante, eu ri alto dentro do cinema, e o pior é que ninguém mais riu no cinema, só eu estava rindo lá dentro. Eu fui ver uma interpretação científica dessa parte do filme, no livro da ciência do Interestelar, que eu terminei. A minha opinião, depois que eu vi o filme, foi que, ok, tudo bem, curti, a ciência foi super legal, até a hora que, de repente, eles resolveram apelar para o poder do amor, e daí eu não entendi muito bem o que aconteceu. Bom, lendo o livro, onde o Kip Thorne, ele fala, ok, O que eu vou discutir a respeito da ciência do filme, é a minha interpretação. Eu, como físico, e como o consultor e um dos escritores da história, certo? O que eu interpreto que fisicamente estava acontecendo em cada pedaço, assim, assim, assado. Aliás, o livro é muito legal, eu recomendo ele para vocês lerem. Em relação a como que o Cooper caiu no buraco negro e foi aparecer atrás da estante, certo? Eu posso dar uma tentativa aqui de explicação para vocês. Então, eles pegam um pouco essa ideia de ter uma quinta dimensão, de ter uma dimensão extra, né? E daí, o jeito como ele viaja de dentro do buraco negro, lá para detrás da estante, é passando por essa quinta dimensão. Então, para tentar explicar rapidamente, só um pouquinho para vocês, A ideia é mais ou menos o seguinte, o nosso espaço tem três dimensões de espaço, uma de tempo. Agora, visualizar quatro dimensões é difícil, então eu não vou nem tentar, certo? Então, vamos dizer que o nosso espaço, eu tiro uma dimensão e ele vira uma folha, certo? E, para fora dessa folha, não está no meu espaço, não faz parte do meu espaço-tempo em quatro dimensões. Então, para fora dessa folha, é a minha quinta dimensão a mais, ok? E aí, tem uns detalhes técnicos de como funciona isso daí, como que dá para fazer, como que não dá para fazer. Agora, a gente vive nas nossas quatro dimensões, então a gente só consegue viver num espaço desse jeito. Então, eu não consigo sair daqui e vir para cá, porque eu não vivo aqui, tá? O que levou o Cooper daqui para cá, de lá do buraco negro, de volta para a terra? E da época onde ele estava aqui, para quando a filha dele era pequena, aqui, a interpretação do Kip Thorne diz que foi um tesseract. Vocês já ouviram falar? Apareceu até em filmes, filme da Marvel aparece de vez em quando isso. Eu não sei se tem um nome diferente em português para isso daí, se vocês quiserem procurar e me disserem que tem um nome diferente em português, eu aceito e eu vou aprender. Então, isso daí é um cubo em quatro dimensões. Agora, o que eu quero dizer com um cubo em quatro dimensões? Se eu pensar no cubo, se eu fizer uma dimensão só, é um ponto. Se eu fizer duas dimensões, é uma reta. Desculpa, estou com as minhas dimensões todas erradas aqui. Um ponto só tem dimensão zero. Uma reta tem dimensão um. Um quadrado tem dimensão dois. O cubo tem dimensão três. Agora, como é que eu visualizo isso para ser um cubo em quatro dimensões? Não consigo, a minha imaginação falha. Então, vou tentar voltar de novo. Se eu pegar o cubo e eu projetar a sombra dele, vira um quadrado. Se eu pegar o quadrado e eu iluminar ele de lado e fazer a sombra dele, vira uma reta. Se eu pegar a reta e iluminar ela de lado, a sombra dela vira um ponto. Até aí todo mundo me seguiu? Então, se eu pegar o meu cubo em quatro dimensões, iluminar e fizer a sombra dele, a sombra dele é um cubo em três dimensões. Conseguir ver o cubo em quatro dimensões? Não. Mas eu sei que a sombra dele é um cubo em três dimensões. Então, é meio que nem se fosse um cubo dentro do outro, de alguma maneira, que eu não sei muito bem. Então, o Cooper e o robô, os dois caem no buraco negro, os dois caem dentro desse cubo em quatro dimensões. Cada face do cubo é um quadrado. Cada face do cubo em quatro dimensões é um cubo em três dimensões. Então, é como se eles estivessem nessa face desse cubo e é lá que eles viajam dentro da quinta dimensão. Agora, por que esse negócio estava lá e como é que eles sabiam que ia mandar eles para lá de volta? Isso daí faz parte dos que eles chamam de eles que colocaram essas coisas lá, que colocaram um buraco de minhoca e que acho que, de acordo com a interpretação do filme, são os seres humanos do futuro que prepararam isso daí para dar certo. Então, no fim das contas, não era bem o poder do amor que resolveu a história. É interessante, né, que eles falam no poder do amor como se fosse algo que transcendesse tudo. Eu achei muito bonitinho, né? Eu acho que isso encaixou bem no roteiro. Deixou aquela parte do filme de você se identificar com os personagens e ver a história. Com certeza. Eu ia voltar naquela questão antes de se é possível, se a gente conseguisse viajar através do tempo, se era possível voltar para o passado ou se só ia para o futuro. Tem coisas que a gente não entende muito bem a respeito de viagem no tempo, começando que a gente não sabe fazer, certo? Mas, se a gente conseguisse fazer, tem coisas que a gente não entende muito bem, né? Porque, por exemplo, tem a história dos paradoxos. Se eu voltar no tempo e eu matar o meu avô antes dele ter o meu pai, o que acontece? Tem jeito de resolver isso daí, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma visão de multiverso, eu posso voltar no tempo, alterar o passado. Esse passado vai me dar um futuro diferente. Mas o passado da onde eu vim, ele continua seguindo na direção dele. Então, é como se eu tivesse vários universos paralelamente evoluindo e eles podem ser muito parecidos com algum pequeno detalhezinho de diferença, certo? Então, isso seria um jeito de resolver o paradoxo de viajar no tempo e voltar para o passado. Se as leis da física permitem ou não viagem no tempo para o passado, isso daí é uma outra história. Tem estudos que falam que a gente precisa entender gravitação quântica para poder responder essa pergunta. E gravitação quântica a gente não entende. É uma teoria que a gente ainda não tem. Então, fica... A questão ainda fica em aberto. Acho que seria legal. Seria muito legal. Agora, voltando para os planetas, né? No filme, a gente vê vários planetas diferentes, né? Tem o da água, que eles pousam, né? Achando que vai encontrar alguma superfície, mas só tem ondas. E a Nair vai começar um pouquinho sobre o efeito maré. Tem o gelo, o planeta gelo, que eles também acham que vão encontrar alguma coisa, mas, na verdade, doutormente para eles. E tem o último, né? Que ela acha realmente um local habitável. Aí, a gente queria comentar um pouquinho sobre eles e se foi realmente tudo ficção. A física desse planeta de Miller, que era o planeta com ondas, é incrível, né? Porque a gente consegue associar bastante com o efeito maré entre a Terra e a Lua. Porque uma puxando a outra, e esse planeta de ondas com marés, ele estava muito próximo ao buraco negro. Então, o efeito gravitacional do buraco negro sobre o planeta achataria muito mais. E aí, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor sobre isso. Ok. Então, vamos ver a história das marés, né? Primeiro, deixa eu perguntar para vocês. Todo mundo sabe como que funcionam as marés na Terra, com a Lua? Eu acho que é um elástico, tá? E o meu elástico, ele está meio velhinho, então ele não está muito circular, mas nós vamos ver se consegue fazer dar certo. Então, se aqui é a Terra e aqui na frente está a Lua, certo? Então, a Lua atrai a Terra e atrai os oceanos que estão em volta da Terra também, certo? Agora, a força gravitacional, vocês sabem que ela vai com o inverso do quadrado da distância. Então, quanto mais perto, maior é a força, quanto mais longe, menor é a força. Então, se eu pensar na força, nesse ponto aqui, que está mais perto da Lua, nesse ponto aqui que está no meio e nesse ponto aqui que está mais longe, a força é mais forte, média, mais fraca. E aqui, tudo bem? Agora, eu quero fazer, eu quero entender o que que isso está fazendo. Como eu estou puxando aqui mais, aqui menos, aqui menos, o que que acontece com os meus oceanos? Aonde eu tenho maré alta, aonde eu tenho maré baixa? Vamos tentar direcionar a pergunta. Nesse ponto aqui, eu vou ter maré alta ou maré baixa? Maré alta? Maré alta, está mais perto, está puxando mais. Então, aqui vai ser maré alta, certo? Daí, nesse ponto aqui atrás, eu vou ter maré alta ou maré baixa? Parece que vai ser baixa, né? Porque aqui eu estou puxando menos. Agora, se eu comparar com o meio do planeta, aqui eu puxei mais, certo? Se eu comparar esse ponto aqui com o meio do planeta, o meio do planeta veio para cá também. Então, eu também puxei do lado de lá. Então, o que os oceanos fazem é isso. Eu tenho maré alta no lado que está perto e no lado que está longe. E eu tenho maré baixa nesses outros dois lugares. Fez sentido para vocês, meninas? Deu para visualizar? Deu sim. Sim? Ok. Eu acho que isso é o melhor que eu consigo fazer com o meu elástico de demonstração para vocês. Então, a gente entendeu como é que funcionam as marés, certo? Isso vem da diferença na força gravitacional em cada ponto. Aliás, é por isso também que eu tenho o efeito de espaguetificação. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Se uma pessoa está caindo num buraco negro, eu tenho uma força gravitacional mais forte no pé, mais fraca na cabeça. Eu puxo mais o pé do que a cabeça e a pessoa vai ser esticada, feito um espaguete. Isso não vai ser muito saudável. E o que causa isso é exatamente, de novo, essa diferença entre a força gravitacional no pé e na cabeça, em dois pontos diferentes. O que acontece no planeta que tem as ondas é que, então, esse planeta está orbitando muito perto do buraco negro. O buraco negro tem uma força gravitacional muito forte naquela órbita que eles estão seguindo, certo? Aliás, a força gravitacional é tão forte que aquele planeta tem que orbitar o buraco negro que nem a Lua orbita a Terra. Vocês sabem que a Lua sempre mostra a mesma face para a Terra. O período de rotação da Lua é o mesmo período de translação da Lua. Isso é a mesma coisa que acontece com aquele planeta girando em volta do buraco negro. Porque se aquele planeta tivesse rotação, ele ia estar sendo puxado mais em partes diferentes à medida que ele está girando. Isso daí ia simplesmente destruir esse planeta. Porque ele ia ser espichado, 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 girando, 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 e o planeta ia ser destruído. Então, esse planeta gira em volta do buraco negro que nem a Lua gira em volta da Terra. Agora, se fosse exatamente desse jeito, não ia ter onda nenhuma, não ia ter nada naquele planeta porque não ia mudar, certo? Não ia mudar qual é o lugar que está sendo puxado mais, qual é o lugar que está sendo puxado menos. Então, o que o Kipton explica no livro dele é que você tem o planeta que está girando assim, em volta do buraco negro, só que não perfeitamente assim, mas além disso, ele faz um pouquinho isso assim também. E é isso daqui que causa aquelas ondas gigantescas que a gente vê no filme. Respondi um pouco a pergunta de vocês? Com certeza. Então, com esse feito espaguete, quando ele entrou no buraco negro, ele devia ter sido então espichado. E ele não foi. Então, quando ele está caindo no buraco negro, a navezinha onde ele está quebra, né? Sim, a nave sim. A nave quebra exatamente por causa desse efeito, porque como a nave é maior, ela quebra antes, certo? Então, antes dessa diferença de forças ser muito grande no tamanho do corpo dele, ela é muito grande no tamanho da nave, que é maior. Por isso, a nave quebra. Daí, ele cai para fora da nave. Daí, ele cai dentro do cubo quadridimensional que salva e leva ele para onde ele precisa ir. Ok. Eu não sei que faz diferença um buraco negro ter um giro, uma quantidade de giro. Sim. Faz faz um monte de diferença sim. Por exemplo, é difícil a gente visualizar o espaço-tempo curvo, né? Mas, pensando que o espaço-tempo é uma coisa que deforma, por exemplo, deforma quando passa uma onda gravitacional, o espaço oscila, certo? Quando eu coloco um buraco negro lá no meio e ele gira, certo? No que ele gira, ele arrasta o espaço em volta dele. Então, pensa que eu peguei esse peão e eu coloquei ele em cima de um tecido, sei lá, e eu ponho ele para girar. O tecido vai começar a girar junto com ele. Certo? Então, o espaço gira em volta do buraco negro e isso é muito louco. Porque isso quer dizer que se eu chegar perto o suficiente do buraco negro, se eu tentar parar, eu não paro, mas eu giro junto com o espaço. E, aliás, esse tipo de efeito não existe só para buraco negro. por exemplo, também tem esse efeito na Terra, porque a Terra gira com o período de rotação. E isso daí, é claro que no caso da Terra é um efeito muito pequenininho. Mas tem, se não me engano, um experimento que foi feito que acho que se chama Gravity Probe B, que durou um tempão e que foi medir exatamente isso. Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois, vocês vão poder ver o que foi esse experimento que mediu isso daí, esse, a gente chama de arraste do referencial inercial, que é fazer o espaço-tempo girar junto com o objeto central. E aí, a gente vê a questão da relatividade, que o tempo distorce junto. Então, quando eles estão no planeta que tem essas marés altas, cada, se não me engano, cada hora são sete anos terrestres, né? E eles acabam passando lá um tempo e aí, quando volta, ele fala, passaram 23 anos. Então, realmente... Eu acho interessante que no filme tem um detalhe que cada hora que passa ele tem um somzinho. É, tem o somzinho de fome. O que eu li do livro que é muito divertido é que o diretor, o Christopher Nolan, ele queria isso, que cada hora fosse sete anos. E daí, ele perguntou para o Kip Thorne, dá para fazer? E ele respondeu, não, não, não dá. E o diretor falou, não, mas isso daí é não negociável, eu realmente quero isso na história do filme. E o Kip Thorne voltou para casa e daí ele pensou e daí ele fez umas contas e daí ele fez mais umas contas e daí ele falou, ok, dá, dá, mas só dá se o buraco negro tiver uma rotação muito, muito, muito alta. Certo? O que acontece é que quando a gente pensa quando a gente pensa numa estrela que tem rotação, existe uma rotação máxima que ela pode ter e essa rotação máxima a gente entende da seguinte maneira, meninas, vocês já viram velocidade angular e velocidade linear? As meninas do exataminas, vocês já viram movimento circular em física? Movimento circular, já. Movimento circular vocês já viram, né? Ok, então vocês sabem que a velocidade, eu tenho velocidade angular e eu tenho velocidade linear, velocidade angular é ângulo por tempo e velocidade linear é metro por segundo, certo? e vocês sabem que se eu chamar a velocidade angular de ômega e a velocidade angular de v e eu tiver um movimento circular de raio r, v é igual a ômega r. Confere? Então, se pensa numa bola, pensa que a sua estrela é uma bola e que ela está toda girando com a mesma velocidade uniforme, então é que nem se fosse um corpo rígido e que está girando em volta desse eixo, certo? Se eu sentar em um ponto da estrela perto do centro, eu vou girar com uma velocidade linear baixinha, certo? Se eu sentar num ponto mais longe do centro da estrela, eu vou girar com uma velocidade linear mais alta, mesmo que todo mundo esteja girando com a mesma velocidade angular, ok? Então, se eu fizer essa bola cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, os pontos vão estar girando com uma velocidade cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, até que vai chegar uma hora que, vamos dizer, que na superfície dessa bola, eu vou estar girando com uma velocidade que é igual à velocidade de escape dela, o que que acontece? Se eu tô girando com uma velocidade igual ou maior que a velocidade de escape, eu vou embora, né? Sim? Então, uma estrela não pode girar mais rápido do que a velocidade que vai fazer a matéria dela na superfície começar a cair. Sim? Então, uma estrela tem uma velocidade angular máxima, que é essa velocidade quando ela começa a perder matéria, tá? Isso daí vocês podem, se vocês quiserem, até tentar calcular. Vocês podem calcular qual que seria a velocidade de escape, vocês podem calcular qual que é a força centrípeta que tá atuando num elemento de fluido da estrela que tá girando e vocês podem tentar calcular que velocidade seria essa, qual seria a velocidade angular máxima de uma estrela. Se vocês fizerem a conta, vocês podem me mandar a resposta depois e eu digo se tá certo. Agora, um buraco negro não tem superfície, não tem matéria, certo? Então, qual vai ser o máximo da velocidade que o buraco negro pode ter? Aí, a conta é diferente. O buraco negro, vocês sabem que tem um horizonte de eventos, mas esse horizonte de eventos não é uma superfície, eu não posso ir lá e chutar o horizonte de eventos do buraco negro. Em primeiro lugar, não ia ser uma boa ideia, em segundo lugar, não ia ter nada pra eu chutar, porque não é uma superfície sólida. Então, por que que tem um limite pra velocidade do buraco negro? O limite é o seguinte, se eu pensar no horizonte do horizonte de eventos, de um buraco negro sem rotação e com rotação, eles são diferentes, eles são em posições diferentes, tá? E se eu aumentar a rotação do buraco negro mais do que o limite que a gente sabe que é o máximo, o que acontece é que o horizonte de eventos some, some, desaparece, não tem mais. E daí isso é um problema, porque o buraco negro não tem só horizonte de eventos, mas ele tem a singularidade lá no meio. E a gente não vê a singularidade por causa do horizonte de eventos. Se o horizonte de eventos sumir, eu tenho o que a gente chama de singularidade nua. E a gente não sabe explicar isso muito bem. Então, existe uma conjectura que ninguém provou ainda, que diz que singularidades nuas não existem. Elas não podem ser formadas na natureza. E a gente não sabe se isso é verdade. Mas, para o Kip Thorne conseguir calcular uma órbita de um planeta, tal que uma hora no planeta fosse igual a sete anos na nave, ele precisava que esse buraco negro estivesse girando tão perto do limite que se esse limite é igual a 1, o buraco negro tinha que ter 0,9999 14 noves. Então, esse é o buraco negro garganto. Eles falam de uma singularidade diferente, eu acho que é baixa singularidade, né? singularidade suave, singularidade suave. Isso é algo que existe? Essa singularidade suave não é a singularidade que está lá no meio do buraco negro. Essa não é muito suave mesmo, certo? Essa ideia da singularidade suave tem a ver com uns cálculos que tentam levar em conta a gravitação quântica. Então, ele teria quando ele cai no buraco negro tem um monte de matéria que já caiu antes e um monte de matéria que vai cair depois. Certo? Então, ele está no meio dessas duas a matéria que está caindo que veio depois dele e a matéria que caiu antes dele e que de alguma maneira e isso eu vou dizer para vocês que eu não entendi muito bem no livro que de alguma maneira refletiu e está subindo. Então, ele tem uma matéria que está descendo uma matéria que está subindo e essas duas são singularidades. Então, ele vai atravessar essa singularidade aqui e essa é de alguma maneira que eu consigo definir mais suave do que a singularidade do centro do buraco negro. A gente colocou aqui nessa slide essa partezinha que mostra a parte do buraco negro e que eles falam que tem que deixar alguém para trás para conseguir escapar que ela sai na doutora. E aí a gente colocou umas questões aqui da ciência e da ficção. Então, qual seria o limite físico do que a gente vê lá no filme? Quando ele está caindo no buraco negro e ele diz que ele tem que ir junto com a nave que é para ajudar ela a escapar não ia fazer muita diferença, certo? O peso dele na nave ou a nave sem o peso dele não ia fazer muita diferença. O motivo principal é que ele tinha que cair no buraco negro para tentar entender como funciona a singularidade para tentar mandar essa informação de alguma maneira que é o que ele consegue fazer, certo? Então, na verdade o motivo é esse. O limite físico do que eles estão mostrando é realmente essa parte de ter o cubo quadridimensional lá dentro que tira ele do nosso universo e viaja pela dimensão extra e daí vai para o nosso universo de novo. Isso daí é muita especulação, certo? Essa parte a gente não tem essa teoria, existem alguns modelos para isso, mas a ideia do Kip Thorne é que assim, a física que aparecesse no filme tinha que estar correta e a física, porque é um filme de ficção científica, certo? A parte que depende de uma física que a gente ainda não tem tinha que ser pelo menos baseada em modelos que são plausíveis, certo? Então, ele considerou que isso daí, apesar de ser muita especulação, era plausível o suficiente para a ficção científica, certo? Não para fazer trabalho de doutorado em física, mas para fazer ficção científica era razoável. Sua outra pergunta é as equações. as equações são da relatividade geral, as equações são as equações de campo da relatividade geral de Einstein que descrevem o espaço-tempo curvo. A ideia dessa quinta dimensão a mais, isso tem a ver com um modelo chamado de Brandown e Sundrum, que é o nome das duas pessoas que inventaram. O Sundrum é um professor aqui de Maryland, Randall é a Lisa Randall, é uma mulher, eu tive a oportunidade de conhecer ela em julho do ano passado e foi engraçado porque eu estava numa conferência e tinha uma apresentação e é física teórica, então tem muito mais homem do que mulher normalmente. Eu vi essa mulher que sentou ali atrás assim, não olhei muito, mas ela parecia razoavelmente jovem, bonita, arrumada, cabelo loiro, assim, colar, etc, tal, e daí ela levantou a mão, ela fez umas perguntas lá na apresentação e eu fiquei pensando, que legal, né, dá uma força para essa colega aí que está fazendo umas perguntas, imagino que ela também deve trabalhar nisso daí, quer aprender alguma coisa, e daí depois eu fui descobrir que não, tipo, ela é a Lisa Randall, ela é professora em Harvard, certo? Ela é a bambambam do modelo de Randall e Sundrum que praticamente todos os meus colegas quando eu estava no doutorado trabalhavam com o modelo dela. Então, se o modelo dela descreve a realidade, isso é outra história, mas você tem um modelo que tem várias, pelo menos tem várias características interessantes. Em relação à criação científica por trás do filme, a gente aprendeu muito com as simulações que eles fizeram de como que um buraco negro vai parecer de verdade e isso daí foi super importante para a foto do buraco negro, que a foto do buraco negro, eu não lembro agora, parecia o ano passado ou o ano retrasado? Eu acho que foi no ano retrasado. Eu vou só checar. Foi no ano retrasado. Tá. Então, o que eles fizeram tem tudo a ver com o que o pessoal do Event Horizon Telescope teve que fazer para conseguir reconstruir de 2019. Ah, foi ano passado. Ok. Meninas, eu coloquei um outro linkzinho para vocês aí. O APOD é o Astronomy Picture of the Day. Se vocês não seguem, vocês podem seguir eles que eles têm uma foto astronômica divertida todo dia. E eu acho que foi na sexta-feira da semana passada eles tiveram esse daí que não é foto mas tem a simulaçãozinha e tem antes de começar a simulação vocês têm exatamente o mesmo tipo de simulação que eles fizeram no filme e explicando vários detalhezinhos da simulação porque que aqui brilha mais o que que isso daqui tá aqui então vocês podem dar uma olhada que eu acho que vai ser talvez interessante para vocês verem um pouquinho mais em detalhe assim como que foi isso se vocês verem play eles mostram um buraco negro e daí eles viram olha por baixo olha por cima e tal e quem fez essa daí que tá no link é um físico que agora é meu colega aqui no Godaro então ele faz várias simulações dessas de visualização de buraco negro máximo muito incrível essa imagem que eu deixei de fundo é da parte que estão entrando o buraco de minhoca a Nayara colocou pra gente e uma das questões que eu deixei na caixinha que no Instagram as pessoas colocaram foi justamente se buraco de minhoca seria possível na nossa realidade a gente não sabe de nenhum jeito natural de formar um buraco de minhoca um buraco negro a gente sabe como que se forma certo? se eu tenho colapso de uma estrela muito massiva esse colapso vai gerar um buraco negro buraco de minhoca a gente não sabe de nenhum processo astrofísico que gere ele então a gente deixa a porta aberta de que talvez tem algum processo artificial de alguma civilização mais avançada e talvez eles saibam fazer o buraco de minhoca a gente tem as equações que descrevem acho que a última coisa que eu poderia falar de buraco de minhoca é que do que a gente entende das equações um buraco de minhoca precisa de matéria ou energia exótica para ele ficar aberto se não tiver isso o buraco de minhoca na hora que ele abre ele fecha de novo e ele se destrói então essa essa matéria energia exótica seria uma matéria que tem energia negativa e que funciona como um tipo de antigravidade que em vez de fazer ele querer colapsar mantém ele aberto e isso parece assim super especulativo mas por exemplo a energia escura do universo tem esse comportamento e já foi medido em laboratório um negócio chamado efeito casimer que é muito pequenininho é um efeito quântico mas que tem esse tipo de comportamento também então isso faz parte das esquisitices do buraco de minhoca e de porque a gente toca a bola para uma civilização alienígena avançada caso exista para construir o buraco de minhoca e colocar ele na órbita de Saturno para eles poderem viajar Por que a escolha de Saturno? Por que a escolha de Saturno? Olha eu posso pensar que é porque ia ficar bonito certo? Pensa num planeta bonito do sistema solar é Saturno No livro o Kipton fala que a ideia original do roteiro ia ter ondas gravitacionais eles iam descobrir esse buraco de minhoca porque eles iam detectar um sinal de ondas gravitacionais e descobrir que ele veio que tinha sido a colisão de um buraco negro com uma estrela de nêutrons na órbita de Saturno e daí eles iam dizer não, mas isso é impossível não tem nenhum buraco negro na órbita de Saturno o que está acontecendo e daí que eles iam encontrar o buraco de minhoca e começava a história mas o diretor achou que isso ia complicar demais as coisas ia ter muita física demais e ele queria ter um buraco negro só na história para as pessoas não se confundirem então ele acabou cortando essa parte das ondas gravitacionais Ok tudo bem agora abrir para as perguntas dos meninos Bom esse filme me deixa muito confuso nessa questão de se a gente tentar trazer para a nossa realidade para o nosso futuro porque eu acredito muito que se a gente quiser continuar vivo a gente vai ter que acabar saindo da terra só que essa questão do buraco de minhoca eles levam para um universo paralelo com outros planetas e também tem essa questão de um dia a gente habitar em Marte o que você acha que é mais provável de acontecer assim? É isso Tá ok Vou contar só para vocês rapidinho que mais ou menos um ano antes de sair o filme um menino da UFABC aluno de primeiro ano ele estava começando na UFABC ele entrou na minha sala com o olho brilhando assim desse jeito falando que ele queria fazer engenharia aeroespacial e que o futuro da engenharia aeroespacial é viagem mais rápida do que a velocidade da luz e era isso que ele queria estudar e esse menino ele trabalhou comigo durante dois anos ele fez um super projeto de pesquisa muito legal aonde com a mentalidade de futuro engenheiro que ele tinha ele queria comparar viagem atravessando um buraco de minhoca e viagem com motor de dobra espacial tipo Star Trek jornada nas estrelas para verificar qual seria mais viável desses dois e acontece que os dois precisam dessa matéria energia exótica matéria com energia negativa antigravidade os dois precisam disso daí na conclusão do trabalho dele o buraco de minhoca era mais viável porque precisava de menos matéria exótica para funcionar só que a gente não sabe construir por outro lado o motor de dobra espacial a gente também não sabe construir do que você falou eu queria só esclarecer um ponto que é o seguinte quando eles passam por dentro do buraco de minhoca eles saem em um outro lugar do nosso universo mesmo eles não foram parar em outro universo eles só saem num outro lugar muito longe do nosso universo então é o mesmo universo com as mesmas leis o mesmo tipo de coisa mas mas a gente não tem buraco de minhoca é existem ideias não de colonização mas de procura por outras civilizações e planetas habitáveis que seria de mandar um monte de pequenas sondas que seguiriam com o que eles chamam de velas quando você tem a radiação do sol eu tenho um vento solar que sai das partículas emitidas do sol então isso daí meio que sopraria esse monte de pequenas sondas espalha por aí pensa que nem se fosse um monte de aviãozinho de papel que você joga e ver aonde que eles vão cair então tem um monte de ideias divertidas que o pessoal pensa de como a gente consegue explorar sem precisar ir fisicamente explorar porque essa é uma dificuldade né a colonização de Marte bom colonizar está muito longe né se iremos para Marte ou não depende de várias decisões políticas no governo dos Estados Unidos para decidir para onde vai o financiamento da NASA né porque é uma coisa meio triste que assim o financiamento da ciência é finito então eu posso dizer nossa eu tenho um projeto super ultra muito legal só que ele vai ser muito caro então quer dizer que se eu escolher financiar esse projeto outros projetos vão morrer então é uma escolha que tem que ser feita e o que é triste é que se considerar se comparar o financiamento para a ciência com o financiamento para outras coisas do tipo militar ou outros temas financiamento da ciência desse tamaninho né então dinheiro tem tem mas o dinheiro é distribuído para várias coisas diferentes então em preparação para a missão que levaria seres humanos para Marte a NASA está se preparando para mandar o homem para a Lua de novo certo então ir para a Lua montar uma base na Lua e isso faria parte de um plano maior um esforço maior para ir para Marte como é que era o nome do filme onde o cara fica em Marte perdidos em Marte perdida em Marte perdida em Marte perdida em Marte vocês assistiram esse daí? sim é muito legal é muito legal eu li o livro também no livro ele dá mais uns detalhes técnicos mais umas coisas é muito divertido então assim dá? bom acho que dá vai ser muito 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 caro fazer isso certo e daí você tem esse problema de como que você continua financiando outros projetos outros telescópios outros tipos de ciência com isso daí é da primeira vez que me falaram não mas vai ser muito caro eu falei mas é outro mundo é ir para outro mundo assim que coisa mais fantástica do que isso assim eu eu estou convencida mas me puxaram para baixo assim e me fizeram botar o pé no chão e falar não mas assim e os outros telescópios e as outras missões e as outras coisas a gente não pode parar toda a ciência para conseguir fazer isso daí que assim seria uma coisa fantástica mas de ciência mesmo talvez não teria tanta coisa apesar de que teria muito desenvolvimento de tecnologia para a gente chegar lá certo então o como falam que às vezes a ciência feita no Brasil é muito criativa porque a gente tem que trabalhar com uma condição de contorno de ter um financiamento menor certo numa outra escala todos os cientistas têm que pensar desse jeito certo como que eu vou fazer o melhor possível e aprender o máximo que eu puder com os recursos que eu tenho então assim colonização de Marte eu não sei porque isso seria complicado mandar o homem para Marte é uma coisa que tem planos já bastante detalhados mas isso seria uma missão curta e seria uma missão muito, muito cara tem a iniciativa da Space X que eles lançaram o cronograma e aí tem várias pessoas no Instagram que estão se preparando eu vejo que tem a esqueci o nome dela qual era o nome que é Alissa Carson acho que era que era o nome dela Alissa Carson que ela está se preparando e ela quer ser a primeira pessoa a pisar em Marte então eu não sei tem várias pessoas falando disso um pouco perdida por enquanto não tem ninguém embarcando para Marte ainda e provavelmente os primeiros que forem para Marte vão ser vão ser astronautas mesmo sim no caso ela é ela tem todos os treinamentos tudo certinho e ela quer isso quantas considerações sobre o filme esse filme é incrível e mesmo com o tempo ele continua trazendo vários questionamentos e incentivando a pesquisa de ciência pelo menos para mim eu não sei quanto a visão das meninas das altas meninas eu também acho isso muito importante dar cada vez mais valor para a ciência mas essa questão do filme eu penso em trabalhar com pesquisas e tudo mais mas essa não é um pouco a minha área de maior interesse em pesquisar mas eu gosto muito de ver é muito interessante mas não é muito a área que me interessa mais para pesquisar meninas posso perguntar o que que é a área que vocês tem mais interesse eu tenho interesse em biomedicina em estudar patologias principalmente tipo não dá para comparar não dá para competir com essa gente cujo trabalho de pesquisa é tentar encontrar a cura do câncer tipo eu gosto do meu trabalho mas não dá para comparar tudo importante tudo tem a sua importância e as outras meninas o que vocês querem estudar? o que eu mais estou considerando atualmente é engenharia da computação é uma área que eu já tive um certo contato com algumas alunas de engenharia eu já participei de algumas atividades extracurriculares voltadas para a área da programação tudo isso então é algo que me interessa muito embora eu também estou achando que eu deveria pesquisar mais sobre engenharia aeroespacial outro tipo de engenharia mas eu sei que eu estou com engenharia então a minha mãe diz que engenharia é igual a física mais bom senso e daí ela diz tire daí a definição de física e eu fiquei muito brava quando ela me falou isso a primeira vez mas a engenharia tem muita física tem muita matemática tem muita programação vai depender bastante da área de engenharia que você for mas o o engenheiro tem que resolver problemas né e você no seu curso você vai aprender a resolver aqueles problemas de cada disciplina quando você estiver trabalhando na vida real ninguém vai te contar esse é um problema que usa disciplina X você vai ter que descobrir então eu acho que é é é um objetivo muito legal você aprender as ferramentas saber usar as ferramentas e construir uma coisa nova com elas construir no sentido literal ou figurado eu estou um pouco indecisa do que eu quero fazer eu estou entre engenharia biomédica e física então eu não sei eu tenho que precisar mais estou confusa física não são todas são todas carreiras muito legais é já falei já mencionei para vocês algumas vezes a minha mãe que é professora de engenharia elétrica no maquiagem da aula de circuitos elétricos e outras coisas então eu nunca tive um questionamento de se a carreira que eu estava pensando em seguir seria para para mulheres ou não certo porque minha mãe é professora de engenharia elétrica então ainda que outras pessoas pudessem ter essa dúvida de se estudar física ou alguma outra coisa era carreira para mulher eu não tinha essa dúvida é claro que dentre as carreiras diferentes vai ter vai ter aquilo que realmente interessa mais aquilo que faz os olhos brilharem e você diz não é isso é isso que eu quero estudar eu quero aprender mais disso só que fica um aviso para vocês as disciplinas do primeiro ano da faculdade pelo menos na minha experiência são muito chatas nossa mas não era nada daquilo que eu queria estudar assim eu fiz um monte de amigos novos eu me diverti muito mas mas o primeiro ano foi tinha que aprender cálculo cálculo era difícil vou dizer para vocês que eu só fui aprender cálculo direito de verdade depois que eu virei professora de cálculo porque nada como tentar explicar alguma coisa para alguém para você ter certeza de que você aprendeu aquilo direito né então de novo não tem nenhum problema vocês resolverem mudar de ideia no meio do caminho mas pensem que para tudo a gente tem que perseverar na vida né e não e não é fácil e ninguém falou que ia ser fácil eu costumo brincar com os meus alunos dizendo isso para eles também mas achei bem bacana dentro da faculdade não sei nem qual campo seguir porque depois você chega entra na física ou nas engenharias e aí são tantas áreas dentro de uma mesma ciência pois é eu ia perguntar para vocês da UFABC agora o que vocês estão pensando em estudar pode falar né ai eu não sei agora eu estou na área de física de partículas sem entender pelo menos o modelo padrão uns pedacinhos do mundo mas aí eu olho para buracos negros e é eu não sei eu não faço ideia eu só vou ir pulando de ciência eu vou te dizer que o que eu tive um interesse em física de partículas também mas eu achei que era meio chato decorar todos os diferentes tipos de partícula que existia relatividade geral é pelo menos buracos negros são simples são só geometria acredita em mim buracos negros são muito mais simples do que por exemplo estrelas de nêutrons qualquer coisa que tem matéria de verdade é muito mais complicado e você Iris olha eu já programo né então a parte de computação ainda tem em mim assim eu gosto bastante mas eu tenho uma coisa que assim eu gosto muito da área de biológica de achar curas patologia também que nem a senhora falou mas eu gosto muito do universo então assim desde pequena eu sabia eu quero ser cientista só que eu nunca consegui decidi que área eu que decidi eu sei que eu quero pesquisar olha de repente você pode ir para uma área muito nova que é a área de exobiologia sim tem o detalhe de que a gente não conhece nenhum exemplo de exobiologia ainda mas tem um monte de coisa que o pessoal está estudando que tem a ver com isso eu tenho um ex-colega de faculdade que está fazendo carreira ele é importante nessa área no Brasil e ele também programa essa área deixa eu contar para vocês todo mundo tem que programar todo mundo certo? o meu trabalho é muito teórico tem muita parte do meu trabalho que é de botar o lápis no papel e fazer conta mas todo mundo tem uma hora que você chega numa equação que você não consegue resolver e que o computador tem que resolver para você e daí você tem que fazer uma simulação da solução do seu problema então é programação é útil não importa a área que vocês forem isso é é verdade e tem essas linguagens de computação divertidas hoje em dia de programação é um monte de gente programando em Python que você coloca vários módulos juntos e as coisas já funcionam instantaneamente eu aprendi a programar em C quando eu estava na faculdade e daí o meu orientador de doutorado não sabia C daí eu tinha um código que eu tinha escrito lá e que não funcionava e eu levei para ele ver e ele olhou para aqui e ele falou eu não sei essa linguagem não sei te ajudar tá, que linguagem você conhece? é o programa em Fortran tá, né? daí eu fui na biblioteca eu tirei da biblioteca um livro de Fortran aprendi o básico e eu traduzi o meu código em C que não funcionava para um código em Fortran que não funcionava e daí o meu orientador podia ler o meu código e tentar me ajudar e eu prometi para mim mesma quando eu virei professora que eu não ia ser essa pessoa certo? então eu deixo os meus alunos programarem em qualquer linguagem que eles escolherem então eu já tive aluno programando em matemática em Matlab em C em C++ em Python em R em sei lá o que mais e daí quando eu vejo eu tô ajudando a tentar debugar um código numa linguagem que eu não sei mas mas pelo menos a lógica da programação eu sei e eu consigo ajudar então programação é importante para todo mundo aliás estatística também é importante para todo mundo não se esqueçam disso daí sim conselho para a vida muito obrigada com certeza já anotasse aliás eu anotei todos os nomes dos livros é que sua biologia também é um nome novo para a gente eu sabia que nós tivemos mais um planeta eu vou pesquisar um pouquinho vocês podem vocês podem tentar entrar em contato com o Douglas se vocês quiserem e talvez ele possa sugerir alguém para falar com vocês é muito legal aliás aliás o Douglas é da mesma turma que eu e a Bel ah é legal é verdade se puder para as para as meninas do Exato a Minas a Bel ou como as meninas da UFABC dizem a professora Maria Isabel é minha amiga e a gente estudou junto na faculdade e ela ajudou a criar a ideia do projeto que é as brevadoras hoje tinha um projeto lá que era o Museu das Mulheres e aí a gente começou a pensar em cima dele que era assim a ideia dela levar para as escolas um museu móvel então com a ideia das mulheres através da ciência que é hoje o nosso nosso vídeo de GTV sobre mulheres com edição e tal a ideia dela é muito boa só que o problema foi a pandemia a gente não conseguiu estender a gente não consegue ir para as escolas mas a gente está com muita vontade de expandir essa ideia e tipo ano que vem quando tudo estiver estável a gente fazer essas coisas nas escolas ONGs também a gente quer fazer uma coisa normal nossa que incrível essa ideia do museu muito boa eu estou ansiosa para quando acabar a pandemia e a gente acompanhar a gente também está muito ansiosa inclusive as meninas não pensaram a crescer também já combinou quando acabar isso daqui vocês vão vir para cá conhecer acho que sobre o filme Interestelar mais algum comentário menino despejamos um pouco do assunto um pouco mas foi uma conversa incrível muito obrigada professora muito obrigada as meninas e as ataminas também meninas obrigada pela oportunidade foi muito divertido conversar aqui com vocês ter também mais um um pouco de interação social durante a pandemia vendo rostos vendo gente conversando com mais pessoas então isso foi bem bacana obrigada a vocês também meninas foi um pouco longo deu problemas aí desculpa mas foi muito bom esse tempo que a gente passou com vocês obrigada gente de verdade é muito bom a gente tchau gente tchau tchau vocês também tchau tchau tchau